Considere sua mente como um ímã, pois ela atrai, aquilo em que você se concentra. Nossos pensamentos, tem o poder de se tornar em nossa realidade, por isso, é essencial prestar atenção em onde nossos pensamentos estão focados. Estamos cultivando pensamentos positivos, esperançosos, e apreciativos em relação a nossa vida, trabalho, saúde, e relacionamentos, ou estamos presos em um padrão, ou espiral de pensamento negativo? É importante lembrar, que tudo criado neste mundo, foi primeiro um pensamento na cabeça de alguém. Pensamos antes de agir, no entanto, às vezes tendemos a pensar demais, então é crucial, avaliar nossos pensamentos, e seu impacto em nossas vidas. O que nossos pensamentos atuais estão criando em nossas vidas? Reserve um momento para olhar ao redor, e sentir isso. Agora, pergunte a si mesmo. O que você quer manifestar em sua vida? O que você quer ver, sentir, o que você quer ser? Ao focar em pensamentos positivos e fortalecedores, podemos criar a vida que desejamos. Permita ser silenciosamente atraído pela estranha atração pelo que você realmente ama. Isto, não o levará para o caminho errado. Home. Muitas vezes, estamos tão ocupados fazendo, que não paramos para ver, o que estamos pensando. A realidade que experimentamos, é moldada por nossos pensamentos. Este conceito, é a base da lei da atração, que já é conhecida há muitos anos. Esta lei, não é apenas uma fantasia, mas está fundamentada na compreensão, de que a energia do pensamento, é a fonte de toda a realidade. Qualquer pensamento, por mais mundano ou abstrato que seja, pode se manifestar em nossa experiência subjetiva. Os pensamentos, não são conceitos puramente abstratos, pois eles têm uma base física, na forma de conexões sinápticas no cérebro. Essas conexões, são a base da realidade física do nosso cérebro, e são semelhantes à nossa experiência subjetiva. Embora haja apenas algumas coisas conectadas no cérebro, o processo de como nossos pensamentos moldam a realidade, é o mesmo em ambos os mundos, físico, e subjetivo. No mundo físico, nossos pensamentos se manifestam como matéria, e energia. Existem inúmeros processos envolvidos, em criar ideias, e dar vida a elas em nossa experiência subjetiva. Mas os conceitos básicos, são constantes, mesmo à medida que passamos por mudanças em nossas vidas. Aqui estão alguns métodos poderosos para nutrir o poder de sua mente, e se tornar o criador de sua realidade. Ao começar o seu dia, permita-se respirar profundamente, e pausar por um momento. Reserve alguns segundos para relaxar os ombros, e o pescoço, e encontre seu sorriso interior. Neste momento de paz, e calma, pense profundamente no que você realmente deseja manifestar em sua vida. Seja específico e detalhado em seus pensamentos, criando uma imagem clara e vívida em sua mente. Imagine um belo filme se desenrolando na tela da sua mente, concentrando-se no resultado final, e no desfecho desejado. Veja-se alcançando seus objetivos, sinta as emoções do sucesso, e ouça os sonhos da realização. Imagine cada detalhe da sua conquista, incluindo a imagem, os sonhos, e as sensações que acompanham. Faça a visualização o mais realista e detalhada possível, para que você possa sentir e ver a si mesmo, alcançando o que deseja. Preste atenção às suas emoções, e permita que sejam positivas e inspiradoras. Concentre-se nas sensações de alegria, felicidade, e realização, que vêm com a conquista de seus objetivos. Permita-se sentir a empolgação, e a antecipação de saber que está a caminho de manifestar seus sonhos. Essa visão, deve fazer você sorrir, e sentir-se bem, pois você sabe que está criando uma atração positiva e poderosa, para trazer seus desejos para a sua vida. Você pode retornar a essa visualização várias vezes, aprimorando-a, e tornando-a ainda mais detalhada e vibrante, a cada retomada. Adicione mais detalhes, e veja a si mesmo alcançando cada marco, e cada passo do caminho, com positividade e confiança. Ao dedicar tempo para visualizar seus desejos dessa maneira, você está criando uma atração poderosa para trazê-los para a sua vida. Portanto, respire fundo, relaxe, e aproveite o processo de manifestar seus sonhos. E antes de continuar, se você quiser conhecer uma nova técnica, desenvolvida especialmente para ajudar sua mente a trabalhar em uma frequência mais elevada, e assim, manifestar experiências e situações mais positivas em sua vida, confira o primeiro link na descrição. Lembre-se de que você, tem o poder de criar a vida que deseja, e que tudo é possível quando você acredita em si mesmo, e em seus sonhos. Para tornar seus desejos e intenções realidade, é necessário organizar sua vida, eliminando tudo o que não está contribuindo para alcançar seus objetivos, como pessoas, atividades, e tudo mais. Tire um momento para avaliar sua vida, e identificar qualquer coisa que não esteja mais lhe servindo, ou as suas aspirações. Isso pode incluir, desde um círculo social que você não desfruta mais, até uma tarefa que não lhe traz mais satisfação, ou uma pessoa que perturba sua paz de espírito. Às vezes, é fácil saber o que precisa sair, e outras vezes, não é tão óbvio. Confie na sua intuição para orientá-lo, e ajudá-lo a identificar o que está impedindo você de alcançar seus objetivos. Lembre-se, de que você não precisa fazer tudo de uma vez. Vá devagar, e remova as coisas da sua vida no seu próprio ritmo. Ao eliminar o que não mais lhe serve, você criará espaço em sua vida, permitindo que você se concentre mais em seus objetivos. Isso ajudará a dedicar mais tempo e energia às coisas que trazem alegria, e satisfação. Dizer não, às coisas que não lhe servem, é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a retomar o controle de sua vida. Quando você se livra daquilo que não mais lhe serve, você sentirá um senso de alívio, empolgação, e felicidade. Isso ocorre, porque você está se libertando de coisas que o sobrecarregam, que drenam sua energia, e o deixam frustrado, ou insatisfeito. Ao eliminar aquilo que já não contribui para o seu bem, você conseguirá alcançar seus objetivos com mais facilidade. Então, reserve um momento para avaliar sua vida, e identificar tudo que não está mais lhe servindo. Elimine o máximo que puder, e mantenha apenas o que faz sentido para você. Lembre-se, de que isso é uma jornada, e cabe a você, decidir a velocidade com que quer progredir. O mais importante, é que você está dando passos para criar a vida que deseja. Quando concentramos nossa atenção em algo, atraímos mais energia, e expandimos em nossas vidas. Portanto, é necessário ter clareza sobre nossas intenções, e focar nelas. Uma maneira de fazer isso, é criar um quadro de visão, que é uma representação visual de nossos objetivos e aspirações. Também podemos fazer uma lista de tarefas, dividindo nossos objetivos em tarefas menores, e mais gerenciáveis. Revisar regularmente essa lista, e marcar as tarefas concluídas, pode nos ajudar a permanecer motivados e focados. Outra maneira de direcionar nossa atenção para nossas intenções, é fazer pesquisas online, ler livros ou artigos sobre elas, ou até mesmo conversar com pessoas que têm interesses semelhantes. Isso pode nos proporcionar mais conhecimento e perspectiva, sobre nossos objetivos. Além disso, juntar-se a um clube, ou comunidade, centrada em nossa intenção, pode nos ajudar a nos conectar com pessoas afins, e formar uma rede de apoio. É muito importante, fornecer energia positiva e afirmativa, aos nossos objetivos, em vez de focar no que falta, ou naquilo que não queremos. Isso pode ser feito, imaginando a sensação de alcançar nossos objetivos, e ficando empolgados com as possibilidades. Sonhar acordado sobre nossas intenções, também pode nos ajudar a mantê-las na vanguarda de nossas mentes, e permanecer motivados para alcançá-las. Em conclusão, focar em nossas intenções, é uma maneira poderosa de trazê-las para nossas vidas. Ao usar ferramentas como quadros de visão, listas de tarefas, pesquisa, e apoio da comunidade, podemos fornecer aos nossos objetivos, a energia necessária para se manifestarem. Lembre-se, de que aquilo em que nos concentramos, se expande. Tomar ação consciente, positiva, e criativa, envolve estar ciente de seus pensamentos, emoções, e ações. Significa ser consciente do que você está fazendo, e por que está fazendo isso. Essas ações, exigem um esforço deliberado e consciente, para serem eficazes, e significativas. Não é suficiente estar simplesmente ocupado, é preciso tomar ações inspiradas que estejam alinhadas com seus valores, com suas metas, e aspirações. Para praticar a tomada de ação, é necessário começar pequeno, e pegar embalo. Isso significa, estabelecer metas alcançáveis, e dar pequenos passos a cada dia, em direção à sua realização. Pode ser desafiador no início, mas à medida que você continua praticando, se tornará mais fácil. Você começará a perceber, que agir, se torna mais natural, e sem esforço. Essas ações, não são impulsionadas pelo medo, mas sim pela sua intenção, desejo, e suas decisões inspiradas. Elas são baseadas em seus valores, crenças, e aspirações, alinhadas com seu propósito, e sua visão. São constantes, regulares, e habituais, razão pela qual, geram mais coragem, calma, e confiança. Ao praticar a ação inspirada, você perceberá que você se torna mais confiante e capacitado em sua vida. Desenvolverá um senso de clareza e direção, o que o ajudará a tomar decisões melhores, e a realizar ações mais significativas. Você se sentirá mais realizado e satisfeito com sua vida, sabendo que está vivendo em harmonia com seus valores, e com seu propósito. No mundo em que vivemos, é fácil nos perdermos na agitação do cotidiano. Muitas vezes, nos vemos consumidos por nossos pensamentos, preocupações, e responsabilidades. Neste mundo acelerado, é fácil esquecer a importância de reservar um momento de silêncio e quietude, para nos conectarmos com o nosso eu interior. Para alcançar isso, precisamos criar um espaço, que seja silencioso e sereno, um local onde nossas mentes agitadas possam se aquietar, e nossos pensamentos possam se assentar. É essencial, dedicar algum tempo para se desconectar da tecnologia, e do mundo acelerado ao nosso redor, e reconectar-se com a natureza. Passar tempo na natureza, tem um efeito calmante na mente, permitindo-nos ganhar perspectiva, e clareza. À medida que nos emergimos na natureza, nos tornamos mais enraizados e conectados ao nosso entorno. A natureza, traz uma sensação de paz, permitindo-nos deixar de lado nossas preocupações, e estresses. Podemos fazer uma caminhada tranquila, sentar perto de um riacho, ou passar tempo em nossos jardins. Quanto mais nos conectamos com a natureza, mais equilíbrio e clareza podemos encontrar para navegar em nossas vidas. O silêncio, é uma ferramenta poderosa, que nos permite conectar com nós mesmos, em um nível mais profundo. No silêncio, podemos observar nossos pensamentos e sentimentos sem julgamento. Ele nos permite ficar mais conscientes de nossas lutas internas, e de nossas necessidades. Ao estar presente no momento, podemos direcionar nossa atenção para aquelas partes de nós mesmos, que talvez tenhamos negligenciado. Quando encontramos silêncio, e paz, podemos nos reconectar conosco, resgatando partes de nós que podem ter se perdido ao longo do caminho. Podemos trazê-las à superfície, e dar a atenção que precisam. Ao encontrar a paz, podemos ver as coisas de maneira equilibrada, e tomar decisões melhores. Em conclusão, é essencial encontrar um espaço de silêncio, serenidade, e paz. A natureza, desempenha um papel significativo em nos ajudar a alcançar isso, permitindo-nos nos conectar com nós mesmos, e encontrar equilíbrio e clareza em nossas vidas. Nossa mente, é um vasto jardim, cheio de serenidade, e paz, onde podemos cultivar felicidade e alegria. É possível criar um ambiente sereno, ao abrir mão da necessidade de controlar resultados específicos. Precisamos reconhecer, que nem tudo na vida, seguirá nossos planos meticulosamente elaborados. Ao liberar a insistência em um resultado particular, nos abrimos para o inesperado, acolhendo o acaso, que frequentemente, abençoa nossa jornada. Pense em um rio fluindo. Tentar agarrar-se a resultados predefinidos, é como tentar represar o fluxo do rio. Ao permitir que o rio siga seu curso, nos concedemos a oportunidade de descobrir novas paisagens, e apreciar a beleza do inesperado. Deixar ir, torna-se o solo fértil para que nossos desejos se enraizem, e floresçam. Ao soltar nosso controle rígido sobre como as coisas deveriam se desenrolar, abrimos espaço para que o universo teça seus próprios padrões intrincados, alinhando nosso caminho, com oportunidades imprevistas, e sincronicidades que libertam das correntes do amargor, pavimentando o caminho, para que a paz floresce em nossos corações. Ao soltar o apego às mágoas do passado, criamos espaço para a alegria e a compaixão florescerem, transformando nosso cenário interno, em um jardim de resiliência. Quando nos sentimos gratos, nossos corações se enchem de emoções positivas, e nos ajudam a permanecer otimistas, e esperançosos. Por outro lado, quando falta gratidão, tendemos a nos concentrar nos aspectos negativos da vida, e negligenciar as coisas positivas ao nosso redor. Isso ocorre, muitas vezes, devido ao nosso turbilhão interior, e autocrítica negativa, o que torna difícil para nós, reestruturar nossos pensamentos, e mudar nossa percepção de escassez, para abundância. É preciso disciplina, e esforço, mas é possível mudar nossa mentalidade em direção à gratidão. No entanto, em alguns casos, a falta de gratidão pode ter raízes em experiências negativas, como trauma, abuso, ou uma vida familiar disfuncional. Essas experiências, podem causar feridas emocionais profundas, tornando difícil sentir gratidão. Em tais casos, é essencial avaliar as causas raiz de nossas emoções negativas, e procurar ajuda de fontes.